A PUC realizou nesta quarta-feira mais uma colação de grau no Teatro do Campo 5, um momento emocionante para alunos e familiares. Trinta alunas de pedagogia da PUC Goiás comemoraram o fim de seus cursos em uma colação de grau na noite de quarta-feira, no Teatro do Campo 5 da Universidade. A nossa satisfação se conclui, claro, uma parte dela hoje, mas outra na medida que a gente tiver certeza de que essas meninas estão bem formadas, que esses acadêmicos tenham um posicionamento crítico e competente na sociedade, nas instituições onde forem trabalhar. O curso já tem mais de 60 anos de história e entrega para o mercado profissionais qualificados para atuar em todas as etapas da educação. Minha expectativa é seguir adiante, ir para a especialização, eu agora pretendo fazer outra graduação também na área da educação e chegar no doutorado, porque a nossa perspectiva é sempre alta. Uma das formandas da noite, a Iudi, é boliviana, e ela conta sobre os desafios que superou para estar aqui hoje. Eu tive algumas dificuldades por causa do idioma, mas com a ajuda dos professores, tanto do meu orientador, eu consegui superar todas as dificuldades que eu tive, aí foi maravilhosa essa oportunidade que eu tive. Quem presidiu a cerimônia foi a professora Milka Severino, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, que destacou a importância do fechamento desse ciclo na vida dos estudantes, mas também lembrou da importância da formação continuada. É muito importante que eles façam especializações, mestrado, doutorado, porque esta é uma área importantíssima, não somente para o nosso país, mas para o mundo. A educação, ela necessita de pessoas bem qualificadas para preparar os jovens, as crianças para um mundo melhor. É a nossa expectativa.